Vamos embora meu irmão Alice Cavalcante e João Prezo já vindo pra cá Alice Cavalcante Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra passar Pra passar, pra passar Alô Alexandre Rios Oferecimento vaquejada da sorte A dupla vai pro retorno Quem volta agora é Jennifer Emanuel Ó, o caminhão do vaquejada da sorte É, que vem cá, vem pegando o Rio Grande do Norte Quem volta agora é que me pode guardar na pista Vem Jennifer Emanuel, vem se o One Cruz Jennifer Emanuel, é o nome da fera Que é terapista do meu DJ O Rio Grande do Norte, vem aí O externeiro ficou pra trás Vem Jennifer, vem Jennifer Só mais você, só mais você Jennifer Emanuel, vem, vem, vem Pra fazer valor E o resultado aí, o resultado, o resultado Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir Que show de derrubada de voz Que show de derrubada de voz Volta agora, que vem pegando, é ver Alice Alice retorna e volta agora, vê o Pernambuco Rapaz Olha o show Olha o show A Alice se cavou o canto e vem de lá pra cá Olha o show Na ponta do protetor, passa a volta e vem ela Olha a Alice, olha a Alice, olha a Alice É pra fazer valor Sem aproveitar Volta agora Vem pegando o que é todo A Jennifer Jennifer Emanuele que vai voltar Mais uma vez agora Jennifer Emanuele Partiu na frente O primeiro boi da Alice foi retorno Não é isso? O primeiro boi da Alice foi retorno Primeiro retorno E o segundo dela infelizmente não teve aproveitamento A Jennifer Emanuele fez apenas uma apresentação Alô DJ Alô DJ Alô meu DJ Jennifer Emanuele já autorizou O boi partiu Já vem de ir pra cá 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 Aí Vem a Amazônia Jennifer Emanuele Recebe a ponta do protetor Passou a volta Aí vem ela Olha o Rio Grande do Norte Olha o Rio Grande do Norte Olha o Rio Grande do Norte Vem Pra fazer valer Valeu Volta agora Acabem Acabem Que é ganho do Quetono Alice Cavocante Que é ganho Acabou Alice Jennifer Emanuele Fez valer com os dois bois Que ela correu Alice Correu apenas um Que ela tem um retorno E não obteve aproveitamento Galera do Diego Os Ranchos Tá na loucura Aproveitar Mandar um forte abraço Ao Diego Delisiário Vou dar lá Que ela não quer 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 Alice Alice quer Torna A gente quer Vem seguida Que vem Alice E a gente quer Vem seguida Meu DJ R10 Não deixa Paraná American Truck American Truck American Truck American Truck American Truck Galera da American Truck Tá com a gente aí Autorizou Bois Já vai para o Tignan Pra cá É o show É o show É o show É o show Recebe a ponta Do protetor Já passa a volta Vem controlando Vem Alice aí Olha o Pernambuco Vem Alice Vem Alice Vem Alice Pra fazer valer Segura Valeu Boi Volta agora Acabem Pegando o Quetor Vem Alice Vem Alocutor Alice Cavalcante Fez três apresentações A primeira Ela pegou o retorno A segunda Ela não teve Aproveitamento E na terceira Apresentação Ela fez valer O boi Lembrando que Ela resta correr Dois bois Na sequência normal E um boi E mais um boi De retorno Isso A Jennifer Emanuele Fez duas apresentações Cem por cento De aproveitamento Fez valer Os dois bois Restam três bois Para completar a apresentação Eu quero aqui deixar também Um abraço todo especial Meu amigo Alexandre Do vaquejado da sorte Ela já autorizou Jennifer Emanuele Já vem de lá pra cá Na ponta do protetor Passa a volta Vem controlando Olha o show Olha o show Olha o show O boi dificultou Dificultou Parou Freou Jennifer vai pro retorno Quem volta agora Que a volta E vem Alice Cavalcante Que a torna Que a volta Alice Alice Cavalcante É quem vai voltar agora Nesse momento Nesse momento das apresentações Categoria feminina Aproveitar Mandar um forte abraço A minha amiga Assim acontecer Que fazem chegar a vitória Porque a vitória não bate na sua porta Você tem que ir atrás da vitória E o que você tem Vem Alice Cavalcante Recebe a ponta do protetor Passa a volta Vem controlando Vem Alice aí É pra fazer valer Segura Valeu 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 Deu uma rendidazinha Volta agora Acabem pegando Quetó Na cavalo Acabem Jennifer Jennifer que vem Queto armando Ela acaba de empatar, ok, Feir? Acaba de empatar e a Jennifer Emanuele tem um boi para correr ainda, ok? Ok Jennifer resta ainda três bois E a Alice resta dois Isso Aí Vem a Amazônia, Jennifer Emanuele Olha o show Ela já desce de irá para cá Olha o show Recebe a ponta do projeto Olha o show Passou volta, vem controlando Olha o show Olha o Rio Grande do Norte Olha o Rio Grande do Norte Segura Sem aproveitamento Agora empatou tudo Agora empatou tudo As duas fizeram dois bois As duas tem um retorno E as duas perderam um boi Ok Volta agora a Retorna Alice Cavalcante Retorna Alice e prepara para voltar, Jennifer A Alice pegou retorno no primeiro boi Isso Perdeu o segundo Ok Fez valer no terceiro e no quarto boi Ok Ela corre o quinto boi para voltar depois do retorno Isso A Jennifer Emanuele fez os dois primeiros bois Ok Pegou retorno no terceiro Vem com ela, Toro Vem também Vale o quinto de campeão da categoria feminina Para cá Bora lá Para cá Aí Vem Alice Aí vem o Pernambuco na ponta do protetor Passou a voltarela Aí Vem É para fazer valor Segura Sem aproveitamento Volta agora que vem pegando o retorno E que volta agora que vem a pista Que volta que vem a Jennifer Jennifer Emanuele que vai retornar para a pista Agora o Rio Grande do Norte tem 4 minutos e 50 segundos Ó tá Sétimo por cá Tá tudo certinho por aqui O Rio Grande do Norte Aí Vem a Amazônia Jennifer Emanuele na ponta do protetor Passou a volta Vem 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 Para fazer valor Segura 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 o Boi Pesão no Brás Volta agora que vem pegando o retorno Que volta que vem Alice Que volta que vem Alice Ó O placar continua da mesma forma Ok Cada competidora se apresentaram 4 vezes A Alice das 4 vezes que correu Ela fez valer 2 e perdeu 2 E tem um retorno Da mesma forma se encontra a Jennifer Emanuele Pode resolver a parada no 5º Boi agora De qualquer um Que fizer e a outra perder Já consagra-se campeão Se a Alice fizer valer e a Jennifer perder O Pernambuco ganha Se a Jennifer fizer e a Alice perder O Rio Grande do Norte ganha Então tá agora Ou pode empatar Ou pode sair a campinha agora Não é isso? Isso Então já Então já prepara Celso Vitória e Necomenezes Já volta Alice Que fica atenta Para retornar também a Jennifer Alice que torna a volta agora Dobra que vem pegando Que apresenta o Pernambuco Já volta Alice Alice que torna o Toro Ali é só seu lado Para cá Dona para a Paradeira E o pessoal Vem também Silva Ney Quando tiver o último card Quando tiver o card do milhão Vem Alice Cavalcante O Pernambuco Vem aí Capricha Autoriza o Boi Partido de lá para cá É Alice que vem Recebe a ponta do Protetor Passa a volta Vem controlando Vem Alice Vem Alice Vem Alice Vem Alice É para fazer valer Segura o Boi Pesou no braço Ei feio em Locutor O Rio Grande do Norte Volta agora Com chance de sagrar Se campeão Alice Cavalcante Acaba de completar Sua quinta apresentação Das quais Ela teve aproveitamento De dois bois Isso E três Não obteve êxito Jennifer Emanuele Correu quatro bois Dois fazendo valer E até o presente momento Dois perderam Gasta um para completar Se a Jennifer Fizer valer Ela faz Dois cinco Três bois E a Alice fica Dois cinco Ela faz três A Jennifer E a Alice fica com dois Se perder empata Dá cinco apresentações De cada uma Com apenas dois bois Aí volta para o mata-mata Não é assim? Isso Volta agora Volta a Jennifer Jennifer vem Para completar Fica atento Celso Vitória Mas não estão Para cá 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 Pode deixar Silvanei A segunda vez Duas vezes Retorno Fica na vez Vou deixar Boi girou Duas vezes Só tem vocês Para completar Para adivinhar Jennifer Fica aí Silvanei Só tem vocês Para completar Jennifer Emanuele E permanece Na vez Para tirar O quinto boi Dela Se ela fizer Valer Leva o título De campeão Se perder Volta as duas O compromisso É grande A responsável De Ademaior Celso Vitória E Neko Menezes Já prepara aí Já fica Atento o Exa Já fica Preparado também O Tri Vai preparando O encontro De gigantes Vai preparando O encontro Das lendas Vai preparando O confronto Do astro Contra o Exa Do astro Contra a lenda O astro Neko Menezes Além da Celso Vitória Já 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 volta Lá Gavete Chegando É o grande Norte Gavete Gavete Segurei Jennifer Emanuele Jennifer Emanuele Jennifer Emanuele Jennifer Emanuele Pode escrever A história agora Pode escrever A história agora Aí Vem a Portugal Jennifer Emanuele 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 Quixão! Alguém filmou? É, Ferreir. É a sina do boi preto, viu? É a saga do boi preto. Rapaz, o boi só ventou. Parabéns, gente. Olha o boi descendo aí. Segura aí. Com este resultado, a Jennifer Emanuele conclui seus cinco bois, fazendo três. E a Alice dos cinco bois fez dois. Então, o Rio Grande do Norte consagra campeã da categoria feminina no card, Rio Grande do Norte versus Pernambuco. Pessoal, o último domingo, o último domingo que passou, eu estava na vaquejada no Parque J. Lucena, em São Luís, na capital do Maranhão, final de semana passada. E lá ela consagrou-se campeã da categoria feminina. E lá a gente se encontrou. Quando terminou a disputa, ela me disse assim, ó, eu estou indo pronta, preparada e querendo. E foi o que aconteceu aqui hoje. Mostrou que o Rio Grande do Norte tem ciência em derrubar boi, que lá é a fábrica de vaqueiros. Então, vocês vão receber os agradecimentos e a fala da Jennifer Emanuele. Com todo esse carinho da galera. Quer ver? Pode aplaudir, meu povo! Boa noite a todos. Eu não tenho palavras para descrever a felicidade que eu estou sentindo nesse momento. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Só tenho que agradecer ao meu Deus. Eu pedi muito a ele esse título. E no primeiro boi, eu senti que esse prêmio era meu. Porque a novela se repetiu novamente. Eu não sei se você lembra, Feinho. Aconteceu a mesma coisa comigo aqui. Não lembro se foi em 2018, 2019. E foi onde tudo começou. Foi aí onde muita gente conheceu a Jennifer Emanuele. determinada. E é isso. Eu só tenho que agradecer ao meu Deus por isso. Quero agradecer ao Silvanê aqui. Eu vim sem esteira. Hoje de manhã, encontrei ele ali, falei com o Tássia. A Tássia, Jennifer, tem um esteira bom ali para você. Me apresentou o Silvanê. E ele não pensou duas vezes e disse cheio na hora. Obrigada, viu, Silvanê? Obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Quero agradecer aqui a Suero, que me emprestou sua égua. Essa aqui era o meu xodó, minha gente. Quem me acompanha sabe. Essa aqui é a Radijinha. Mora no meu coração. E obrigada a Suero. Também pedi emprestada a ele. Ele não pensou duas vezes antes de me emprestar. Quero agradecer ao meu amor, que está em casa assistindo. Toda a minha família. Quero agradecer também, de coração, ao Vinícius. Pela oportunidade. Obrigada, tá? Está representando a BESPORT. E o X1 veio só para acrescentar a nossa vaquejada. O pessoal está vendo aí, ó. O recorde de público, de audiência. Obrigada, Natan Queiroz. Por tudo também. A gente deu um desentendimento, mas... É assim mesmo, acontece, mas já está de boa. Agradeço a todos vocês, de coração, pela torcida. Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Obrigada. E é isso. Valeu. Essa é as emoções do nosso esporte, da nossa vaquejada. Parabéns, viu, Jennifer? Parabéns também à Alice, que também teve a coragem de vir competir. Todos aqueles...